Oi! Olha só, olha a prova nesse aqui de novo, para continuarmos com as nossas videoaulas, não é? Aprendendo, estudando, mesmo que aí à distância, mesmo que a prova aqui do outro lado da tela, a gente consiga aí dar continuidade aos seus estudos, não é? Ação aí, algo tão importante na sua vida, né? Estudar é algo aí que vai, com certeza, melhorar a sua vida, né? Trazer aí expectativas de futuro melhor para todo mundo. Vamos lá saber, não é? Sobre o que nós estudaremos hoje, saber aí qual assunto nos espera. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre o gênero tabular. Olha só, esse gênero textual é um gênero aí muito divulgado, principalmente entre o público infantil, apesar de ser um gênero aí destinado a diversos públicos. E traz aí uma leitura muito interessante de ser feita por conta dos próprios objetivos que é trazido junto aí com as palavras, com o texto, com a história que a fábula nos conta. Mas você sabe, já ouviu falar desse gênero textual? Conhece as suas características, a sua estrutura, como ele se apresenta para nós leitores? Hum, olhem só, a gente vai conhecer um pouquinho, né? Ou reconhecer as características e a forma de estrutura aí da fábula a partir desse momento. Então vamos lá? Para começar para trás, essa imagem aí de um livro aberto e vários animais, né? Dentro de vários também ambientes de florestas, a rochas, a rios, porque assim se organiza as fábulas. É muito importante a gente observar que os principais personagens das fábulas são animais. E esses animais possuem características específicas, características que a gente pode até ver, né? Acontecendo, aparecendo em outros gêneros textuais. Mas é algo aí pertencente às fábulas e que essas histórias contadas, repassadas aí, também através da oralidade, existem aí há muitos e muitos anos e fazem parte aí do cotidiano de muitos povos em diversas partes do mundo. E a pró inicia aqui justamente fazendo a pergunta, né? Você sabe o que é uma fábula? Você sabe o que é fábula? Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Apesar de trazer essas características aí utilizando animais, de muitas vezes se apresentar no formato colorido, né? Divertido. As histórias contadas aí através desse gênero textual, elas podem ser contadas, podem ser lidas para públicos de diferentes idades. Elas nasceram da tradição oral, existem estudos que indicam aí que as fábulas já eram apresentadas no Oriente aí por volta do século V antes de Cristo. E o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração em geração, porque a palavra fábula vem da palavra fabulare, que significa história, jogo, narrativo. Então inicialmente ela era contada, né? De forma oral, passada entre as pessoas fábulas dentro aí das sociedades, das civilizações. E passado um tempo, né? Com a descoberta da escrita, as fábulas passaram a se tornar textos escritos publicados em livros e nos diversos outros meios, é onde nós temos contatos aí com os textos escritos ao nosso redor. O que a gente observa é que esses textos, eles já existiam entre as sociedades há muito e muitos anos. Quem não se lembra aí de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? Narrativas que constroem um ensinamento, uma moral? Pois é, né? Independente de estarem aí publicadas num livro ou serem conhecidas aí no mundo inteiro, existem muitas fábulas, muitas histórias contadas e passadas aí de geração em geração. E de repente você até conhece uma fábula aí que foi contada por sua avó, que foi contada por sua mãe, entre as histórias, né? Que cada um escuta ao longo da vida. E aí é bom saber, né? Entre essas informações que a Pro já passou sobre a definição de fábula, que a fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. O que que quer dizer para isso? Quando a gente pensa na história contada pela fábula, a gente não está pensando em histórias que aconteceram de verdade, né? São histórias fictícias, histórias que surgem da imaginação. Apesar de trazerem ali discussões, reflexões, para a nossa vida real, os personagens, as ações desenvolvidas pelos personagens da história, das fábulas, são histórias inventadas, são histórias de caráter fictício. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. As fábulas, elas aparecem, né? Mesmo no contexto oral e depois escritas, né? No formato ali organizado de texto, para falarem da personalidade, falarem de características das pessoas. Algumas coisas consideradas ruins, né? Em relação principalmente ao caráter, ao valor. Outras coisas também consideradas interessantes, boas, para que as pessoas desenvolvam. Então é bem interessante a forma como essas características que são humanas, elas são atribuídas aí aos animais, que são aí os personagens que aparecem nas fábulas. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. O que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Então, mesmo inicialmente, né? Que surgiu apenas como uma história passada de forma oral. E mesmo agora, quando ela já aparece aí, publicada nos livros e de forma escrita, as fábulas são histórias que podem ser contadas e repassadas através dos tempos de forma oral. E nesse repassar, né? De pessoa para pessoa, algumas partes da história podem sofrer alterações. Sem, contudo, fugir aí do objetivo principal da fábula, que é trazer uma moral, é trazer um ensinamento para a pessoa que está ouvindo, que está tendo contato ali com a história contar. Também é bom saber que as fábulas, elas podem ser escritas em prosa, quando o texto aí é organizado em parágrafos, ou podem também aparecer no formato de versos, né? Como um poema, onde vão existir os versos e também as estrofes. Ou podem aparecer como uma narrativa normal, escrita em parágrafos, apresentando todo um enredo, né? O início, o meio e o final da história. Os títulos, geralmente, fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. Normalmente, nos títulos das fábulas, aparecem aí os animais que vão fazer parte daquele contexto, daquela história ser contada. E o habitat, o espaço, né? Onde a história acontece, está normalmente relacionada ao lugar onde aqueles tipos de animais, que são os personagens daquela história, eles vivem normalmente. Então, pode ser uma floresta, um lago, um campo. Dependendo aí onde cada animal morre, vai ser justamente o espaço onde a história acontece. A linguagem das fábulas aí, ela traz uma linguagem simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. O discurso direto está aí relacionado à fala do personagem. Então, é comum, principalmente quando a fábula aparece de forma organizada em prosa, 12 parágrafos, né? E por ser também uma narrativa, aparecerem as falas de forma direta dos personagens que estão participando da história. E como é que uma fábula, ela se estrutura? Como é que o texto, ele é organizado? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. No início, apresentamos as personagens e a situação, como se fosse a introdução da história. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno desta situação. Então, vai haver ali as ações que cada personagem vai desenvolvendo, vai fazendo no contar da história. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Então, o final é justamente a solução daquele problema, muitas vezes com um final que surpreende, com um final diferente daquilo que se espera. Porque a intenção da fábula é trazer justamente um ensinamento. É através de tudo que foi contado, fazer com que os leitores, ou quem ouviu a história, quando ela é contada de forma oral, aprenda algo, sobre algo. E é comum, depois que a história termina, aparecer lá, moral da história, e na frente aparecer alguma frase ou expressão, determinando o ensinamento que aquela história, que aquela fábula, ela teve como objetivo passar. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Então, é comum aí, em relação às características humanas, que se quer abordar, que se quer falar na história, relacionar com algo que já seja uma característica observada em determinados animais. Por exemplo, quer falar de coragem, vai se utilizar um leão, quer falar de fragilidade, vai se utilizar um ratinho, para poder fazer essa comparação entre um animal e outro, utilizando características que já são associadas a esses animais de uma forma geral. E aí, os elementos principais da estrutura de uma fábula são narrador, em primeira pessoa ou terceira pessoa. A manifestação do narrador em terceira pessoa costuma ser mais comum. Quando o narrador não participa da história, ele apenas conta, ele apenas relata o fato que está sendo ali narrado o acontecimento com os personagens. É como se ele fosse apenas um observador da história. Então, os verbos e a forma como a história está contada, a gente diz ali que está em terceira pessoa. E, em alguns momentos, em algumas fábulas, o narrador pode participar da história, ele ser um dos personagens, mas isso aí em poucos casos. E aí tem os personagens, que são ali os atores, aqueles que vão participar da história contada. As fábulas aí trazem como personagens os animais com comportamentos humanos, ou seja, antropomortização. É como os animais aí falarem, terem fala e se comportarem como se fossem pessoas. Por isso aparece esse nome aí relacionado justamente aos animais terem comportamentos humanos. Tempo e espaço. Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico. A gente observa aí o tempo acontecendo no passado, em algo que já aconteceu, ou então em relações a ações que estão acontecendo atualmente. Então, vai depender da história ser contada. O espaço costuma ser aí manifestado justamente pelo habitat normal de cada animal que está participando da fábula. Pode ser uma floresta, um bosque, um lago, um rio. E apresentam também aí a moral. A pródula até falou sobre a moral. Costuma aparecer, inclusive, no final do texto. A fábula pode ser estruturada em prosa ou em verso, mas lembre-se, é preciso apresentar uma moral explícita ou implicitamente. A maioria das fábulas, a moral aparece no final do texto, mas pode também não aparecer deixando aí para que você que leu ou escutou a fábula compreenda ali o ensinamento trazido pela história. O que a gente pode pensar em relação à organização da fábula é que independente da forma como a história foi contada, a moral, ela vai sempre existir. E a gente vai agora fazer a leitura, como leitura do dia, a leitura aí da fábula O Galo e a Raposa. Vamos lá acompanhar a leitura junto comigo? No meio dos galhos de uma árvore bem alta, um galo estava empolherado e cantava todo o aluno. Sua voz esganiçada ecoava na floresta. Ouvindo aquele som tão conhecido, uma raposa que estava caçando se aproximou da árvore. Ao ver o galo lá no alto, a raposa começou a imaginar algum jeito de fazer o outro descer. Com a voz mais boazinha do mundo, cumprimentou o galo dizendo Oh, meu querido primo, por acaso você ficou sabendo da proclamação de paz e harmonia universal entre todos os tipos de bicho da terra, da água e do ar? Acabou essa história de ficar tentando agarrar os outros para comê-los. Agora vai ser tudo na base do amor e da amizade. Desça para a gente conversar com calma sobre as grandes novidades. O galo, que sabia que não dava para acreditar em nada do que a raposa dizia, fingiu que estava vendo uma coisa lá longe. Curiosa, a raposa quis saber o que ela estava olhando com um ar tão preocupado. Bem, disse o galo, acho que estou ouvindo uma matilha de cães ali adiante. Nesse caso é melhor eu ir embora, disse a raposa. O que é isso, prima? Disse o galo. Por favor, não vá ainda. Já estou descendo. Não vá me dizer que está com medo dos cachorros neste tempo de paz. Não, não é medo, disse a raposa. Mas, e se eles ainda não estiverem sabendo da proclamação? Moral, cuidado com as amizades muito repentinas. E aí essa história é uma fábula retirada das fábulas produzida por Exopo, que é um grande escritor de várias fábulas que nós temos aí conhecimento. E aí, observando as informações trazidas pelo texto, a Prótreme tem agora algumas perguntas, né? Quem são aí os personagens e quais são as suas características? A gente observa aí os personagens no próprio título da fábula, que é um galo e uma raposa. E a gente observa aí que a raposa é muito esperta, mas o galo mais esperta ainda. O que quer dizer a moral empregada pelo texto? A moral quer dizer que a gente não deve aí ter confiança num amigo que acabou de se tornar nosso amigo, né? Que as amizades, a confiança é algo que a gente deve empregar num amigo que a gente conhece há mais tempo. Você concorda com a moral empregada? Será que realmente nós só podemos confiar naqueles amigos mais antigos? Ou de repente conhecemos um amigo e a gente já pode, né? Confiar nesse amigo? Como vocês entenderiam isso para a vida de vocês, né? Como é que vocês refletiriam no ensinamento trazido aí por esta fábula? E aí, nesse caso, pensando justamente na moral, você atribuiria outra moral? Como a Pró falou, as fábulas são recontadas, são repassadas, e principalmente quando acontece de forma moral, algumas variações acontecem, né? E aí, às vezes, a própria moral também, mesmo que no mesmo sentido, se trocam aí também algumas palavras, e também outros ensinamentos, né? Que a mesma história pode também nos trazer. Mas a Pró gostaria que vocês observassem, além de todas essas características que nós estudamos, a pontuação, né? Que é algo que apareceu aí, muito presente, né? No texto que a gente acabou de fazer a leitura. E a Pró trouxe aqui o mesmo texto para a gente observar as pontuações que aparecem. A Pró não vai fazer a leitura novamente, mas a gente vai observar as pontuações que a Pró destacou agora de vermelho. Estão vendo? Então, em diversos momentos, as pontuações aparecem. E a Pró gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas pontuações, observando a função da pontuação no texto. As pontuações, elas são sinais gráficos que aparecem com uma função muito importante, não só para a leitura, porque vai nos auxiliar na entonação da voz, na mudança como cada frase, cada palavra às vezes é lida, mas a pontuação, ela nos ajuda na compreensão daquilo que está escrito. Então, a gente entende que é uma pergunta, a gente entende que é uma fala, a gente entende que a frase acabou, que outra frase recomeça, que um parágrafo terminou, que na hora da leitura ou na hora da fala, da expressão da fala, no texto, nós precisamos dar uma pausa, nós precisamos entender que há uma separação. Então, diante de cada função, onde as pontuações possuem aí funções diferentes, nós observamos a importância da pontuação, porque vai nos ajudar na leitura e vai nos ajudar também no entendimento, na compreensão das ideias trazidas pelo texto. E aí a gente observa aí o ponto final, a presença da vírgula, do travessão, dos sinais de interrogação e também explanação. No outro texto aqui também, na outra parte do texto, a gente também observa a aparição dessas mesmas pontuações aí que a Pró também destacou de vermelho. Então, temos aí a vírgula, a travessão, a interrogação, a exclamação, também a reticência, não é? São esses três pontinhos juntinhos, cada um sendo utilizado dentro da sua função para fazer com que o texto seja melhor compreendido e também melhor lido, expressado oralmente. E aí, como já vimos, as pontuações aparecendo no texto, a Pró traz agora as funções de cada pontuação que a gente observa no texto apresentado. Então, olha só. Ponto de interrogação, que é esse pontinho aí que aparece. Ele é usado quando você está escrevendo uma pergunta. Então, ele é utilizado nas frases interrogativas. Temos também lá no texto o ponto de exclamação. é usado quando se mostra o sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. O ponto de exclamação está aí muito relacionado, né? A transmissão das emoções, porque nos demonstra que aquela frase ali representa um susto, uma alegria, uma admiração, um grito, um espanto. Nós vimos também a presença dos dois pontos. Ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. No caso do texto ali, a gente presenciou a aparição dos dois pontos sendo utilizados para expressar a fala de um personagem. Então, quando um personagem vai falar, antes disso, aparecem os dois pontos. E logo em seguida, antes da fala, aparece esse sinal aqui que a gente chama de travessão. Ele é usado para indicar o diálogo entre as pessoas ou personagens da história e também é utilizado em outros textos ou até no próprio texto para destacar uma palavra ou expressão. No caso dos travessões que apareceram aí na fábula, eles foram utilizados para essa primeira função aí que é indicar o diálogo entre os personagens. Também apareceu o ponto final, que ele é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. E assim, apesar de aparecer o nome ponto final, ele aparece também no meio da história. Não é só no final da história, não. Toda vez que se conclui uma frase ou um parágrafo, o ponto final está lá para representar essa mudança de ideia. A partir do ponto final vai se escrever uma outra frase ou um outro parágrafo. E aí temos também a vírgula, várias vírgulas, né? As vírgulas, elas são usadas para indicar uma pequena pausa na leitura ou para separar palavras, frases e expressões. Então, quando eu quero indicar a pausa ou separação de palavras, frases ou expressões, eu utilizo a vírgula. E a Pró até falou dessa pontuação que aparece lá no final do texto, que são as reticências, esses três pontinhos juntos. As reticências, ela é usada quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Então, quando é algo que se deseja completar ou se pode completar, como se a frase estivesse ali dando a ideia de que tem algo a mais, a gente utiliza aí as reticências. E aí, para completar, para trás a mesma história, o galo que logrou a raposa, só que agora contada na versão de Monteiro Lobato. Então, vamos lá ouvir um pouquinho do mesmo texto. de Monteiro Lobato. E aí, o galo de Monteiro Lobato. E aí, o galo de Monteiro Lobato. O galo que logrou a raposa Um velho galo matreiro percebendo a aproximação da raposa empolerou-se numa árvore A raposa desapontada murmurou consigo Deixe estar, seu malandro, que já te curo E em voz alta Amigo, venho contar uma grande novidade Acabou-se a guerra entre os animais Lobo e cordeiro, gavião e pinto Onça e veado, raposa e galinhas Todos os bichos andam agora aos beijos Como namorados Desça desse puleiro E venha receber o meu abraço De paz e amor Muito bem, exclamou o galo Não imagina como tal notícia me alegra Que beleza vai ficar o mundo Limpo de guerras, crueldades e traições Vou já descer para abraçar a amiga raposa Mas como lá vem vindo três cachorros Acho bom esperá-los Para que também eles tomem parte na confraternização Ao ouvir falar em cachorro Dona raposa não quis saber de histórias E tratou de pôr-se ao fresco Dizendo Infelizmente, amigo coricocó Tenho pressa E não posso esperar pelos amigos cães Fica para outra vez a festa Sim, até logo E raspou-se Contra esperteza Então aí a fábula O galo Que logrou a raposa Contada aí por Toquinho A versão Para a mesma fábula Que a gente fez a leitura Lá de Exopo Só que essa versão Feita aí por Monteiro Lobato Que já é um autor brasileiro E agora com você Observando aí as características Da fábula E como esse gênero textual É tão interessante de ser lido Principalmente por nos trazer Lições e moral Para a nossa vida Você continua a partir de agora Observa aí a atividade Que a sua próxima professor Preparou Para dar continuidade A esse momento E tchau, tchau